Opa! Ricardo Sander aqui do Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indratuba e também agora do Estação Forest Dreams. Não se esqueça, segue os nossos canais aí, se inscreve lá no canal do YouTube Estação Forest Dreams, tá aí embaixo. Só você clicar, vai abrir, você já segue lá, tem vários vídeos pra você que estuda violino, viola, violoncelo, muita coisa de qualidade, quatro professores lá ensinando muita coisa nova pra você. Segue nosso Instagram também, tá tudo aí embaixo, clicou, abriu, vai lá. Bom, dando continuidade então agora aqui nessa segunda parte, nessa terceira parte, né? Vou continuar os hinos a partir agora do número 19. Então hoje o hino 19 pra você. Vou tocar e vou ver no que eu posso te ajudar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom Então aqui hoje vou conseguir dar uma dica pra você sobre as colcheias pontuadas e semi-colcheias, né? Todo mundo, muita gente escreve Todo dia tem alguém escrevendo Ricardo, explica sobre as colcheias pontuadas e as semi-colcheias, né? Eu acho que na verdade Isso aí é muito simples, tá? Vou tentar te passar como sempre eu tento Todas as coisas que eu ensino, que eu tento ensinar Sempre da forma mais simples possível Sem muita técnica, sem muita teoria, sem muito estudo físico, tá bom? E aí isso daqui fica complicado porque as pessoas querem saber quanto, como é É mais comprido, é mais curto Então a primeira dica é Canta É aquela que eu já falo sempre, né? A primeira dica é canta Manta, ó Senhor do céu Fogo santo ao povo teu Tá bom? Canta que você já vai entender como tocar melhor Depois As colcheias pontuadas Ricardo, como que eu posso fazer? Primeiro, treina só o seu arco Treina só a sua mão direita Ensina o seu braço O que ele tem que fazer, tá? Se você tem dificuldade pra fazer as colcheias pontuadas Que é Duas pra cima e duas pra baixo Numa sequência como tem aqui nesse hino E vai aparecer outras vezes, tá bom? Bom Treina o que, Ricardo? Corta lá, solta, tá bom? E aí você vai pôr o arco lá Não precisa pôr na pontinha Só porque tem um sinal de ponta Tem gente que acha que tem que pôr o arco aqui, né? A pontinha do arco Não Pôs aqui, ó E aí treina só o arco Treina, né? Tem o hino 19 aqui no canal Tocado Então, tocado inteiro, né? Aí você pode pôr ele pra você ouvir E você ficar treinando só no Por exemplo, você pode pôr o lá bemol pra ficar melhor Ou mi bemol Uma dessas duas notas vai dar E aí você vai treinando só com a mesma nota Só fazer a arcada Que é o mais complicado, tá? E aí o seguinte Você vai fazer Ia, cacá Ia, cacá, cacá A segunda nota Que é a semicolcheia, né? De cada duas É só um Ele vai o arco Pum E Aí não vai mais movimento com o braço, sabe? Ele só vai fazer Um pouquinho Assim, vamos dizer com o pulso, vai? Pra você tentar Ficar mais fácil pra você Jogou Cacá 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 Certo? É só um tranquinho que ela dá Ele vai E Já volta Só o movimento da volta Ele já faz a semicolcheia Tá bom? Então treina isso Primeiro mais devagar E mais pausado, né? Entre uma e outra E até que depois que você consegue fazer mais naturalmente Todo mundo tente a fazer isso aqui, né? Não, tá muito longa a segunda Não Tá bom? É fácil essa diferença Por quê, gente? Pensa pro seguinte A primeira nota que é pontuada Ela é três vezes a outra A semicolcheia, né? Dentro da colcheia pontuada Tem três semicolcheias Então ela tem que ser Eu falo pros alunos quando eu quero mostrar Que tem o tatame no chão, né? Ou por exemplo, essa espuma que você vê atrás aí Imagina o seguinte Uma espuma E aí na linha de baixo Você pega e junta três espumas É bem maior ou não é? É bem maior Tá bom? Então capricha nisso daí A única coisa que teria aí São duas coisas Essa aí, né? Da sequência de semicolcheias E colcheias pontuadas E a outra é É... No coro, né? Que ele tem aquele O asinho Eita, o asinho da congregação Já dizia um professor meu, né? Ele falou assim Isso daí foi Uma das melhores coisas Que a congregação inventou, né? Esse sinal de talão Com um asinho Que é o aproveitamento de arco Que é pra você não retomar, né? Que ele faz Pá, pá, pá Pí, pá, pá, pá Então esse asinho, ó Nota 10 Parabéns pra quem inventou esse asinho Tá bom? E aí como que faz, Ricardo? O asinho É como se você já viesse Com a outra nota, né? Pá, cá, cá É o cá, cá, né? É só aquele movimentinho Da volta Ele já vai dar essa notinha Então não se preocupa, né? Pra você conseguir articular E fazer ele melhor Corta Corta um pouquinho Lembra aquela dica? Nota longa, ligadura e tal Quer fazer a próxima parte? Corta um pouquinho antes Pá, pá, pá Tita, tata Vai ficar mais fácil Pra você acertar Ok? Fermata, Ricardo Quanto dura a fermata? Lá, última nota Gente Tá na igreja? Escuta o povo cantar Toca junto E diminui Tá bom? Essas são as melhores dicas Que eu posso te passar aqui Espero que você consiga melhorar O seu jeito de tocar esse hino aí Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau